Em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30, a santa palavra do Senhor diz assim Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus! Deus, meu querido irmão e minha querida irmã, quem de nós já não esteve assim preocupado, cansado, sobrecarregado, diante das adversidades, diante das lutas, diante de uma situação negativa que de repente se levanta contra a nossa vida? Com certeza todos nós mesmo, porque não pense você, só que uma pessoa é rica, é milionária, tem de tudo que o dinheiro pode comprar, que ela não pode se sentir cansada e sobrecarregada, porque se fosse assim, muitos que têm muito dinheiro não teriam se matado, não teriam tirado a própria vida, como nós já vimos muitas vezes. Não é verdade, meu irmão e irmã? E o Senhor Jesus, que conhece tudo a nosso respeito, ele sabe que nós só poderemos descansar das nossas lutas e batalhas, quando nós esperamos nele, quando nós lançamos as nossas ansiedades nele, porque nós somos pequenos demais diante das adversidades, diante das situações negativas, e nós não podemos fazer nada, meu irmão e minha irmã. Então, por isso ele está dizendo para nós aqui, para mim e para você, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Esse cansaço que o Senhor Jesus está se referindo, não é exatamente o cansaço físico, mas é o cansaço espiritual, o cansaço mental, porque o papel de Satanás, o papel do diabo, é de lançar dardos inflamados em nossa mente, para causar desânimo em nosso coração. A cada dardo inflamado que ele vai lançando na mente de uma pessoa, vai enfraquecendo a mesma, a ponto de causar nela um grande desânimo, e até mesmo muitos acabam contraindo ali a depressão, que é um estado profundo de abismo na alma, e que a pessoa não consegue sair daquilo, a não ser se for por uma intervenção divina. Então, por isso ele está dizendo, que todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, ele dará descanso, desde que nós venhamos a recorrer a ele. Então, mesmo em meias lutas, mesmo em meias dificuldades, a palavra de Deus nos garante que ele nos dará descanso. E esse descanso, ele vem justamente pela fé na palavra de Deus. segundo as promessas do Senhor para a nossa vida. O Senhor tem promessas para todas as áreas da vida, inclusive para a vida eterna, porque sabemos que estamos aqui na Terra-Sol, de passagem. A nossa pátria não é de segunda, a nossa pátria é celestial. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, enquanto o Senhor Jesus não volta para buscar a sua igreja, santa e amada, nós temos aí o nosso dia a dia para vencermos, né? E vamos vencendo pelo poder de Deus, pela fé nas Escrituras Sagradas. Então, esse venha a mim é justamente eu e você nos lançarmos em Deus por meio da sua palavra, crendo que aquilo que está escrito vai se cumprir em nossas vidas, meu irmão e minha irmã. E aí no versículo 29, o Senhor Jesus continua dizendo, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão e minha irmã. Então, além de ele nos chamar para que nós nos lancemos nele, ele ainda está dizendo para que nós venhamos aprender com ele. Ele fala, eu sou manso e humilde de coração. Então, o Senhor Jesus, ele é bom, ele é maravilhoso, ele é extraordinário. Então, ele está dizendo para mim e para você aprender com ele a sermos pessoas também bondosas, humildes de coração, porque também a arrogância traz muitos desertos para a vida de uma pessoa. A palavra nos mostra que Deus odeia os soberbos, mas aos humildes ele concede graça. Então, qual o caminho desse descanso na palavra, desse descanso em Jesus Cristo, para que possamos encontrar essa paz, é exatamente, meu irmão, andando nessa terra da maneira que o Senhor Jesus andou. Claro, perfeito é só Jesus, mas nós vamos procurando se assemelhar a Jesus no nosso dia a dia. Então, quando nós andamos nessa terra, procurando ter um coração bondoso para com as pessoas, procurando ser humilde de coração, esse descanso da alma virá automaticamente para as nossas vidas. E aí, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, nós nos alegraremos em Cristo, porque sabemos que Ele está conosco e saberemos também que tudo aqui é passageiro. Tudo aqui, meu irmão, é temporário, mas existe uma promessa muito maior e infinita, que é estar com Cristo lá na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, para tudo sempre. Ele quer que nós venhamos a enxergar isso também. E aí, no versículo 30, Ele diz, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Deus não quer colocar um peso sobre a sua vida, um peso sobre a minha vida. Ele quer colocar algo que nós possamos, sim, seguir no nosso dia a dia. Significa que Ele quer que nós sejamos seus discípulos, sejamos seus seguidores. Então, quer dizer que eu não vou ter mais luta, irmão Marcelo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Até porque o próprio Senhor Jesus disse na palavra, No mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, são dois grupos de pessoas, aquelas que passam as aflições da vida sem Cristo e aquelas que passam as aflições com Jesus Cristo em seu coração. É completamente diferente. Aquele grupo de pessoas que passam aflições sem Cristo, acabam cometendo loucuras, tirando a própria vida e acabam buscando refúgio em coisas que elas nunca conseguirão obter naquela paz que elas desejam. E existe aquele outro grupo de pessoas que está passando por aflições com Cristo e em Cristo ela consegue dormir à noite, mesmo em meio a tantas situações negativas que de repente se levantou contra a vida dela. Amém? Glória a Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, quero deixar essa breve palavra para você e o Senhor Jesus fazer esse convite para mim e para você nesse exato momento. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Nesse momento eu convido você a fazer essa oração comigo para a glória do Senhor. Vamos orar? Senhor meu Deus e Pai querido e Pai amado, a Ti é toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, as falhas, as transgressões e as muitas vezes que deixamos de confiar na Tua palavra, de confiar no Teu agir. Mas nós Te pedimos agora, aviva-nos, ó Deus, segundo as Tuas muitas palavras, porque a Sua palavra é o que tem poder para gerar fé em nossos corações, para nos abençoar e principalmente para nos salvar, meu Pai. Ô glória a Deus. E nesse momento, Senhor, muitas são as pessoas que estão atribuladas em seu coração, embora elas possam ter até mesmo tudo que o dinheiro delas pode comprar, mas elas não conseguem ter aquilo que elas desejam, que há paz no coração em meio às adversidades, meu Pai. Ó Deus poderoso, vai de encontro a essa pessoa que está aflita, abatida, desesperada em seu coração, independente, meu Pai, de onde ela se encontra nesse momento, vai até ela agora, toca no mais profundo dessa alma, remove todas as preocupações, as angústias, as tribulações da alma e que ela possa encontrar a paz que excede todo entendimento nesse coração, que ela possa encontrar, sabe Pai, o descanso na alma dela, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, repreende toda a obra de Satanás, todo espírito que tenta deixar essa pessoa atribulada, cansada, até mesmo com desejo de tirar a própria vida, Pai. Repreende todo esse mal da vida desse homem, dessa mulher e traga, meu Deus, a solução. E essa solução, ela está na revelação da sua palavra, está no Senhor Jesus, que é o Todo-Poderoso, que é o Príncipe da Paz. Então tenha misericórdia, compaixão das nossas vidas, das nossas almas, remove todo tipo de pensamento que não provém do Senhor e nos dê o ânimo, Pai, para seguir em frente. Coloque uma grande alegria do Senhor em nossas mentes e corações, porque a sua palavra também diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Oh, Pai querido, Pai amado, então muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, por essa palavra, por essa breve mensagem e perdoe os nossos pecados, as falhas e tem misericórdia de nós, Pai. Socorre todo aquele que precisa de milagres na sua saúde, na vida financeira, na família, em alguma área de sua vida, Pai. Aonde estiver essa pessoa, aflita em seu coração triste, vai ao encontro dela e opera maravilhas para que o seu nome seja glorificado através da vida dela, Pai. Meu Pai, muito obrigado por tudo e a Ti toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meu querido irmão e minha querida irmã, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou dessa breve mensagem, dessa oração, peço que você já deixe aí o seu like e compartilhe também com o máximo de pessoas que você puder. Tá bom? Eu sou Marcelo Oliveira, esse é o canal Guarde Instrução e Vive. Até a próxima e que Deus te abençoe de maneira grande e poderosa em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.